Vamos falar do Senhor? Amém! Terei com paciência do Senhor Agradecimentos ao meu amigo, meu irmão da mão Fala de estragar o Senhor umas doze noites de uma volta do passado Ensino, né? Pensam e... Várias pessoas passadas E alguns ainda estão adolescentes Dentro de Deus está se montando Você pode dizer que Deus tem uma sã alheia A gente já ouviu falar, sabe? Deus, então, a sã alheia de Deus É o sã verde Pode ir para o Gui Vai no barço, sai diante de barra e pensa Sã alheia, olha, importa a convidência Pensa bem Vai jogar E o som de Deus, pai Não avance Senão vai ter prejuízo, né? Esse Espírito Santo fala pra gente Então, algumas coisas na vida, né? Mão Fernando, talvez se não pensesse, não saiba, né? Estou aqui em São Paulo há quatro anos Talvez se visse, ouviu aqui com a mãe e o filho E não viam a esposa, né? Porque não tinha esposa mesmo Não tinha esposa Aliás, não tinha esposa há onze anos E como o homem de Deus e o interesse a Deus A gente vê a palavra de Deus Provérbios de soito É coisa Se o homem encontra ou acha uma mulher, uma esposa Encontra uma coisa boa E alcança a benevolência do Senhor Então, parece que o homem tem que procurar, né? Tem que achar e ir atrás Aí, provérbios de soito 14, diz assim Mas a esposa do leite Vem Então, com o Senhor de Deus Eu entendi isso Entendi que Jesus me deu A pedir ao pai Que o pai pode dar a ele, né? Esperei com os santos Pedir ao pai Mas feliz com o meu Jesus Sempre feliz com o meu Jesus Com paciência Esperei com paciência Onze anos Feliz, trabalhando com o Senhor Não angustiado, ansioso Não vai para trás Seu recato dos irmãos E Jesus, né? Depois de pedir a ele E agora, com paciência Coloquei Dos mentiras da noite Na vez que Vou ler Vou ler Vou ler Vou ler E deixou E Deus O nosso saco Ele não deve ver 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 Deus não deve ver Deus, ele trouxe a esposa era para não Deus trouxe para não quem trouxe, Deus trouxe então Deus foi a prazer e foi o que aconteceu desde agosto do pedido em 2012 esse povo de oração eu senti os salveiros de Deus coloquei o pedido o paz do oração e o preceboio da igreja vale a pena ter o Senhor e esse era tão fácil do Senhor desde março casamento de Jesus muito obrigado muito obrigado de deixar de ler a marcia aplausos silêncio dos assuntos amores